A 5 de setembro assinala-se o Dia Internacional da Caridade e o Terras de Gaia não quis ficar indiferente. Nesta data em que também se assinala a morte da Madre Teresa de Calcutá, quisemos divulgar quem também dedica a sua vida a ajudar o próximo, mas neste caso em território gaiense. A Associação Nacional de Apoio aos Pobres e Necessitados localiza-se em Vilar do Paraíso e serve cerca de 10 mil refeições por ano. Alzira Gomes conta como surgiu a ideia de criar esta associação. Eu tinha vontade de ajudar aqueles que precisam e então decidimos um grupinho, juntar-nos e começar a ajudar em roupas, calçado, aquilo que nós conseguíamos engarear. A dada altura, como tínhamos muita coisa, entretanto arranjámos um espaço. Esse espaço tornou-se pequeno e então decidimos abrir uma instituição para poder irmos mais além da roupa e do calçado. Também sim em alimentos e daí então surgir a Associação e Casa da Sopa três anos mais tarde. A ajuda prestada pelos voluntários vai muito além da refeição. As palavras amigas e a companhia também estão em carência e são repostas por voluntários como Luísa Moita. Ajudas aos sem-abrigo em tudo, desde falar com eles. Se há uma pessoa que está mais triste hoje, nós, o porquê, porque nós conhecemos, são anos, pessoas que já cá não estão, infelizmente, porque a lei da vida é mesmo assim. Temos exemplos de pessoas maravilhosas que passaram connosco aqui tempos. No Natal, nós vimos sempre fazer o Natal com os sem-abrigo, nós voluntárias. Mas servimos o sem-abrigo sempre, com muito prazer. E depois sim é que vamos para a nossa casa com a nossa família, porque isso faz parte da nossa vida. O nosso Natal é bom, é sim. Por isso, para nós o Natal é todos os dias. Não é como aquelas pessoas só escolhem dezembro para fazerem o Natal. Olhando para os que se dirigem a esta associação como uma segunda família, os voluntários lamentam que ainda existam pessoas indiferentes ao sofrimento de um sem-abrigo e explicam porque é que todos devemos ajudar. Muitas das vezes nós temos umas vidas muito boas, mas esquecemos que os outros têm uma vida menos boa. Daí nós, se pudermos, acho que diariamente os nossos atos devem ser esses, ajudar o próximo. Porque há muitas pessoas que passam, veem um sem-abrigo no chão e passam ao lado, ou então passam do passeio porque realmente não vale a pena estar a ajudar aquela pessoa. Não, nós temos que fazer isso diariamente, por nós e pelos outros, porque hoje eu estou aqui a ajudar, mas amanhã posso precisar eu de ajuda. Pronto, isto faz parte da minha vida mesmo. Eu faço isto diariamente. Pronto, o meu marido trabalha, tenho o meu filho que está na faculdade, mas o meu trabalho aqui é ajudar as pessoas. Mas lógico que nós ao ajudarmos as pessoas também estamos a ser ajudadas, coisa que as pessoas não pensam nisso. Conceição Lopo é cozinheira voluntária e aquece diariamente o coração dos mais desfavorecidos com as suas sopas e refeições muito apreciadas por todos. O que me faz vir, porque gosto mesmo, gosto de fazer este trabalho, gosto. Então há pessoas que às vezes chegam com muito tristes e eu vou lá fora, eles sentam-se lá naquelas cadeiras lá fora antes de entrar e realmente vejo caras tristes. Eu quero ver pessoas alegres aqui, portanto começo a falar com eles e eles no fim de dez minutos, há pessoas que até me vêm a agradecer, que dizem, realmente dona Conceição, eu cheguei aqui triste, parece que estou outra pessoa. Está comprovado que muitas vezes a necessidade de um carinho ou de uns minutos de atenção é maior do que dos bens materiais. A solidão é também um dos males da nossa sociedade e quem frequenta a associação encontra uma palavra amiga e por vezes uma razão para viver. Era sentir-me sozinha, que era esse o meu problema. Eu não comia, isolava-me, não me juntava a conviver com ninguém. Era só os animazinhos que eu tenho em casa, era para quem eu falava. Maria Rodrigues frequenta a ANAPEN há quatro anos e entende que a relação construída é bidirecional. Recebe apoio, mas também o dá. Aqui fazem-se amigos. Ofereço a minha companhia e se precisarem de alguma coisa, eu estando ao meu limite, eu ajudo também no que for preciso aqui. Tão importante para o município de Vila Nova de Gaia, a ANAPEN enfrenta uma situação difícil, pois apesar de ter os voluntários suficientes, a escassez de bens é preocupante. São imensas pessoas a precisar de ajuda e vão fazendo o que podem, mas é preciso uma grande gestão para poder oferecer refeições diariamente e fornecer cabazes alimentares às imensas famílias carenciadas. Toda ajuda é bem-vinda. Estamos a passar por alguma dificuldade. Esta instituição precisava muito da ajuda, principalmente, eu apelo imenso ao coração dos nossos moradores aqui de Vila Nova de Gaia, que se lembrem da Casa da São Posse em Abrigo. Nós fazemos um trabalho fantástico. A nossa Junta de Fregosia conhece o nosso trabalho. A Câmara conhece o nosso trabalho e os pedidos que chegam aqui são muitos e estamos a perder capacidade de resposta. E eu lamento muito e tenho muita pena, mas não estamos a conseguir chegar a todos neste momento. Se cada um de nós fizer isso diariamente, o mundo era bem melhor. Todos a ajudar, realmente as coisas são mais fáceis. Mas, infelizmente, ainda há muita gente que passa ao lado destas situações e nós queremos apelar às pessoas para nos ajudarem, porque a Casa da São Posse em Abrigo é única em Vila Nova de Gaia. Somos nós as únicas pessoas que estamos aqui de portas abertas. E é sim, fácil? Não é. Mas desistir nunca. Nós estamos aqui para ajudar, mas também precisamos da ajuda de todos. Não só neste dia, mas durante todo o ano, coloque em prática a caridade. O mais pequeno gesto pode fazer toda a diferença.